Eu te juro, que me entra encontrando um morro Subindo a serra de Lucinho, de Valcacinho bem preguiçoso Quantas lembranças faz o trem, tu vai a luz ao redor De tanto amor, de tanto bem, e dá bem bom, e dá bom trem De tanto amor, de tanto bem, e dá bem bom, e dá bom trem Cê é tudo a largada, é como fumar só tem trem A luz do céu adorado, lindos braços do meu bem É sinal de tempo lindo, e de graça no sertão Esse trem do mês de junho, traz as bênçãos de São João Esse trem do mês de junho, traz as bênçãos de São João Esse trem do mês de São João Esse trem do mês de São João Esse trem do mês de São João Se inscreva no canal.